Alguém entrou no nosso contigo aqui e falou assim, que nada, moleque, você não sei o que, e aí te fez parar de cantar, mano? Não, velho, na verdade não. Pra mim foi a desvalorização do artista. É mesmo, velho? Eu coloco como, assim, né, dessa forma. Porque, tipo, você se dedica cabuloso igual eu. Eu sempre estudei muito, velho. Eu sempre quis fazer minhas paradas. Tanto que, desde o começo, eu sempre fazia, pelo menos meus beats, levava pro estúdio e gravava. Mas nesse corre, mano, a gente já viu muita coisa, já gastei muito dinheiro, já foi muito investimento. Sim, sim. Muito estudo, pra de repente você chegar um cara ali, não, vamos tocar na minha festinha? Vamos. Quanto aqui é? 500 reais. Não tá caro. Aí o cara paga 2, 3 mil pra um cara lá, não sei de onde, que tem uma música só estourada que ele não conhece, mas não contrata você. Então aqui, uma série de coisas foi me desanimando. Eu fiz muito backing vocal, fiz muito trabalho pra galera também, que não tinha reconhecimento. Teve muita gente que gravou comigo que foi, se levantou, fez o dinheiro e não tive reconhecimento. Então tudo isso aí somado, pô, hoje eu tenho 41 anos, velho. Eu não me vejo mais cantando rap. Não sinto mais tesão no rap. É, né, velho? Literalmente. A gente até tava falando sobre isso nos bastidores e, mano, é isso, tive coragem e isso aí eu falo pra todo mundo. Cara, eu não vejo mais graça no rap. Se eu pudesse, eu não paro de tocar o rap, porque, pô, o rap me colocou onde eu tô. Tô ligado. Me fez ser quem eu sou e colocar pessoas como vocês e vários outros manos que eu tenho aí na minha vida, pô. Pessoas que me ensinaram a ter a formação de homem, de pessoa, de profissional que eu tenho hoje. Então eu não posso cuspir no rap. Mas eu evito muito, principalmente o rap atual. Não curto muita coisa, não abraço muita coisa e raramente eu toco. Todo mundo pode ver que quando eu tô tocando rap nacional, eu toco na maioria das vezes clássicos. Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.